Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Laura, e no vídeo de hoje vamos trazer uma lista incrível de kits de casas de madeira com preços a partir de 14 mil reais. Que economia já anda de mãos dadas com o estilo de construção pré-fabricada, vocês já sabem, não é? Mas sempre acontece aquela indecisão na hora de comprar a sua, afinal essa é uma decisão muito importante, seja para morar ou para ter como fonte de renda o seu aluguel. Pensando nisso, trouxemos 10 diferentes modelos do mais caro para o mais barato, que podem ser interessantes para a sua escolha. Afinal, sabemos que o catálogo da minha casa pré-fabricada, especialista em casas de madeira, é muito vasto e sempre vale uma ajudinha na hora de analisar cada detalhe. Não se esqueça de aproveitar para conferir o site da construtora, que oferece todas as informações necessárias para você adquirir o seu kit, além de orientações personalizadas de acordo com as suas necessidades. Mas só depois de assistir esse vídeo até o final, afinal de contas, você não vai querer perder os modelos que separamos que estão cheios de estilo. Vamos nessa? Casa modelo Sorocaba de 207 metros quadrados, preço de R$ 126.949. Se você está em busca de uma casa espaçosa para toda a família, certamente o modelo Sorocaba tem muito a oferecer com seus 207 metros quadrados. Ideal para terrenos a partir de 15 por 25, o kit feito totalmente no sistema de encaixe, que acelera ainda mais o resultado das obras, possui três quartos, sendo um deles uma espaçosa suíte, que além do banheiro, ainda comporta um closet que vai tornar sua vida ainda mais prática. Os outros dois dormitórios possuem um banheiro dividindo parede com cada um deles, o que faz com que mesmo não sendo suíte, eles tenham uma praticidade e privacidade similar, ou seja, ninguém sai perdendo com essa opção. Sala de jantar e sala possuem grande sinergia entre si por serem conjugadas e muito espaçosas, se tornando um espaço perfeito para receber amigos e família e ainda integrar todo mundo em um ambiente arejado. A cozinha fica em um ambiente mais privativo e separado, perfeito para quem prefere preparar as refeições separado das áreas comuns. Ainda na área interna, a casa conta com uma sacada, que pode perfeitamente se tornar um ambiente para trabalho, estudos ou se adaptar ao que sua necessidade e imaginação mandar. Já pensou em um salão de jogos dentro de casa? Além disso, para maior comodidade, a lavanderia também fica dentro do imóvel, facilitando o acesso e também deixando tudo mais simples em dias chuvosos. Já a área externa conta com uma espaçosa varanda coberta, que funciona também como garagem para um carro, além de poder sofrer adaptações de acordo com o que mais combina com a sua família. Casa modelo Salvador, de 153 metros quadrados. Preço de R$ 91.741. O modelo Salvador é perfeito para aqueles que prezam por uma individualidade maior nos dormitórios, mas também não abrem mão de áreas integradas que possam reunir toda a família. Em seus dois andares, comporta três dormitórios. No andar superior, se localiza a suíte master, que conta também com um moderno closet e uma incrível sacada. Logo ao lado, um dos outros dois dormitórios também tem seu lugar e, centralizado no que seria o mezanino do ambiente, encontramos uma sala de estar privativa. Já no andar inferior, sala de estar, jantar e cozinha são integradas, permitindo um ambiente mais aconchegante para receber pessoas e reunir toda a família. O terceiro e último quarto também se localiza por ali, assim como um banheiro de uso comum. A área de serviço acompanha a lateral da casa de forma prática e discreta. Destaque especial para o pé direito da casa, que por ser sobrado, oferece também uma vista maravilhosa ao subir as escadas, pensada justamente para aproveitar o que seu design tem a oferecer. Ainda para os amantes de áreas externas, a varanda presente tanto na fachada quanto nos fundos da casa, pode ser uma grande aliada para bons momentos de lazer. Casa modelo de Vinolandia de 112 metros quadrados. Preço de R$ 79.807. O modelo de Vinolandia logo chama atenção por sua espaçosa garagem coberta para um carro, que funciona como uma extensão da casa logo na fachada, que dá lugar a um aconchegante hall e uma grande porta, resultando na sala de estar que divide parede com a cozinha e sala de jantar. Por ser um sobrado, a casa também conta com um banheiro em alvenaria no andar inferior e, subindo as escadas, nos presenteia com uma bela vista pelo seu pé direito alto, enfatizado com grandes janelas. E também com uma segunda sala, que pode funcionar como um cinema particular e ainda possui uma varanda extremamente aconchegante que, com boas poltronas, cadeiras e almofadas, pode se tornar um incrível lounge. No que diz respeito aos dormitórios, no modelo de Vinolandia contamos com dois. Um perfeito para servir como dormitório de solteiro por seu tamanho reduzido e outro que combina maravilhosamente bem com um casal que ame aproveitar a vista. Casa modelo Mato Grosso do Sul de 186 metros quadrados. Preço de R$ 78.416. Prefere casas terrias? Então você vai se apaixonar pelo modelo Mato Grosso do Sul, que possui 186 metros quadrados bem distribuídos e que começam a chamar atenção por sua varanda coberta, que funciona como uma perfeita área de lazer com banheiro, podendo comportar uma churrasqueira e até mesmo dando espaço a uma garagem coberta para um carro, sem prejudicar sua diversão do fim de semana. Para quem mora em lugares frios, o vasto espaço dividido entre sala de estar e cozinha conjugadas tem muito potencial para uma lareira e até mesmo um forno a lenha para incrementar o sabor das suas refeições. Deu para perceber que esse é o modelo perfeito para quem ama o ar campestre em sua vida, né? Mas não é só isso. O modelo Mato Grosso do Sul também possui três dormitórios, sendo um deles suíte e ainda oferecendo mais um banheiro interno na casa para visitas e também para os outros dois quartos. Casa modelo Tijucas II de 107 metros quadrados, preço de R$ 70.395. Para quem ama uma arquitetura mais clássica, o modelo Tijucas II cumpre bem o papel. Sua fachada com paredes em formato hexagonal dá um charme totalmente diferenciado ao espaço. Uma grande porta na entrada dá lugar a uma sala de estar estreita, mas que permite boa circulação de ar graças à cozinha conjugada. O primeiro dos quatro quartos aparece logo ao lado, mostrando toda a amplitude do seu espaço. Logo do outro lado da casa, é possível encontrar mais um dormitório com banheiro e alvenaria ao lado. Por possuir a maioria dos cômodos no térreo e ainda contar com um grande número de quartos, você vai encontrá-los nas extremidades do ambiente. O terceiro fica logo após a parede da sala e é nele que o efeito hexagonal aparece, assim como no quarto e último à sua frente, que também é uma suíte. Ao subir as escadas, você encontra também um espaço que pode ser explorado pela sua imaginação e prioridades da família, afinal, você pode aproveitar como sala de TV, ambiente de estudos e trabalho ou até mesmo um novo quarto caso tenha hóspedes ou a família seja grande. E aí, já tem um modelo favorito? Aproveite para curtir esse vídeo enquanto te mostro os modelos restantes para opinar sobre o que mais combina com você. Casa modelo Uberaba de 102 metros quadrados, preço de R$ 63.774,00. Se o terreno fica em um condomínio, o modelo Uberaba não se adapta apenas a esse tipo de espaço, mas fica perfeito se for esse o caso. Graças a sua linda fachada e o hall de entrada coberto, que dá sequência a uma garagem coberta para um carro na lateral. Logo de cara, podemos ver uma sacada com o acabamento do parapeito em madeira totalmente diferenciado, que é na verdade parte de um dos três dormitórios que, além de super espaçosos, também trazem entre si uma suíte e ocupam em conjunto todo o andar superior. Essa disposição faz com que a área térrea seja muito espaçosa e totalmente tomada pela cozinha e sala de estar, permitindo uma decoração integrada, além de ótimos momentos de reunião em família. O banheiro inferior também confere mais privacidade ao ambiente dos dormitórios e praticidade às visitas. Com esse modelo, você ainda pode aproveitar muito a área externa, que tem uma vasta quantidade coberta e que conversa super bem com plantas e uma decoração mais rústica. Casa modelo Pousada Pop 2.0, de 86 metros quadrados, preço de R$ 44.911. Está em busca de algo mais aconchegante? Se você ama chalés e quer dar o ar campestre ao seu terreno, podendo curtir dentro e fora do ambiente, o modelo Pousada Pop 2.0 é o que mais combina com essa intenção. Além de ser perfeito também para montar seu negócio e ter um visual que instiga para aluguéis, o modelo é super prático para o dia a dia, afinal, conta com dois quartos, um deles a suíte, localizado no andar superior e dono de uma charmosa varanda, além de ser espaçoso o suficiente para abrigar um espaço para trabalho ou uma segunda sala. Já o segundo dormitório fica no andar inferior, ao lado de mais um banheiro em alvenaria e dividindo parede com sala e cozinha conjugadas, que possuem um espaço perfeito para a interação da casa. Apesar disso tudo já ser incrível, o charme especial do modelo Pousada Pop 2.0 fica por conta da sua varanda, que mistura madeira e grandes vidros, aprimorando a iluminação da casa e tornando o contato com a área externa ainda maior, mas também contando com uma varanda coberta pelo formato triangular do telhado, que oferece muito charme e um espaço perfeito para curtir o dia. Casa modelo Pop 3.1 de 81 metros quadrados, preço de R$ 32.675. Quer mais espaço nos ambientes comuns da casa? O modelo Pop 3.1 te oferece sala e cozinha conjugadas espaçosas, onde você pode aproveitar os momentos em família e refeições da melhor forma possível e reunir todo mundo em um só lugar. Para os fãs de reuniões familiares e com amigos, temos uma varanda espaçosa que também é garagem coberta para um carro, mas que pode perfeitamente ser adaptada para eventos especiais. Além disso, se você tem uma família grande, o modelo Pop 3.1 te atende perfeitamente através de seus três quartos. Falando em dormitórios, a suíte fica logo ao lado da sala, em um ambiente mais privativo, enquanto os outros dormitórios dividem parede com o segundo banheiro da casa e também com a cozinha, possibilitando o conforto ideal. Nessa casa, toda a circulação é extremamente facilitada. Encontramos um exemplo perfeito de como os móveis funcionais podem ser uma sacada perfeita para quem quer escolher o modelo. Casa modelo Pop 1.4 de 31 metros quadrados. Preço de R$ 21.305. Se você ama ambientes térreos e quer algo aconchegante, mas ainda assim com uma cara mais residencial, o modelo Pop 1.4 é uma solução barata, simples e prática para sua construção. Com uma suíte extensa e cozinha e sala de estar conjugadas, o espaço pode perfeitamente ser alugado por muitos dias para um casal ou mesmo se tornar a sua residência se apenas um dormitório não é um problema para você. A varanda também garante um bom aproveitamento do espaço externo da casa. Afinal, acompanha toda a extensão de sua fachada e oferece um espaço aconchegante para relaxar e trazer sombra aos cômodos da casa. Casa modelo Pousada Pop 1.4 de 24 metros quadrados. Preço de R$ 13.711. O modelo Pousada Pop 1.4, além de possuir 24 metros quadrados, também é a oferta perfeita para quem quer ter uma casa de campo ou uma pousada para alugar. Ele possui um formato triangular graças ao telhado que acompanha toda a estrutura da casa até quase chegar ao chão. Ganhando um ar de cabana e te transportando diretamente para o campo. As paredes da fachada, projetadas para serem totalmente trabalhadas em vidro, oferecem proximidade com o ambiente externo e perfeita iluminação. Como um perfeito ambiente para pousadas, o modelo conta internamente com um dormitório amplo, copa que pode conter micro-ondas e frigobar, e um banheiro em alvenaria. Se quer aproveitar um fim de semana ou tem um espaço que deseja alugar, o modelo mais barato de nossa lista é também uma opção maravilhosa dentro dos kits disponíveis no site da Minha Casa Pré-Fabricada, não é mesmo? E aí, o que você achou dos modelos do vídeo de hoje? Se quiser entender melhor sobre cada um no detalhe, é só ir até a descrição desse vídeo, onde estão os links de cada kit do site Minha Casa Pré-Fabricada. Aliás, você sabia que pagando através do Pix, você tem ótimos descontos por lá? Além disso, se essa não for a sua modalidade preferida, você também pode realizar o parcelamento sem problemas. Por isso, vale a pena aproveitar e dar uma passada no site da construtora. Você também consegue todas as informações personalizadas através de atendimento pelo WhatsApp. Vale também lembrar que os valores trazidos aqui são todos desconsiderando a mão de obra, que pode variar muito de região para região. Consulte um especialista no assunto, assim você sai ganhando no seu planejamento. Aposto que tem uma casa preferida aí na nossa lista. Agora é a hora de contar aqui nos comentários qual é mais a sua cara e deixar um like no vídeo, assim você recebe mais notificações a cada novo conteúdo. Obrigada pela companhia e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!